Minha gente querida, o refluxo gástrico, isso, o refluxo gráfico, é muitas vezes tido apenas com um sintoma, mas na verdade trata-se de uma doença. Poucas pessoas fazem essa associação e a consulta com o especialista muitas vezes é adiada. Enquanto isso, a automedicação e o agravamento do problema comprometem ainda mais a qualidade de vida. De acordo com dados do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, mais de 25 milhões de pessoas no Brasil, aproximadamente, minha gente, 12% da população sofrem com refluxo. Quando ocorre? Como prevenir? Vamos tirar todas as dúvidas agora e para conversar melhor sobre esse assunto, eu e você vamos receber ela, a doutora Emanuele Vilela Beuzac, que é gastroenterologista, que aceitou nosso convite e vai entrar agora na Salinha da Saúde e Fé. Doutora Emanuele, boa noite, bem-vinda. Obrigada. Sinta-se abraçada, doutora. Obrigada. O assunto é sério, doutora? É. 25 milhões de pessoas, o que é isso? É, é bastante, gente, realmente. Isso, esse estudo é sempre assim, esses estudos epidemiológicos, a gente não consegue dados muito precisos, mas eles são baseados nos sintomas mais típicos. Se a gente for ver, até ampliar, né, porque o refluxo, a gente vai falar um pouquinho da questão dos sintomas, pegar também os sintomas menos conhecidos, muitas vezes a pessoa manifesta tosse, rouquidão, ampliar, provavelmente, esse número é ainda maior. Então, vamos conversar com isso, doutora. Fique à vontade, sente-se. Gente querida, a doutora Emanuele já está aqui, doutora Emanuele Vilela Beusaka. Acertei o sobrenome? Acertou. De origem? Úngara. Úngara. Olha só, gente, que chique aqui, nossa médica gastroenterologista. Inclusive, você viu quando nós sentamos aqui, a nossa mesa está repleta aqui, está farta. Meu Deus, tem líquidos, tem fruta, tem proteína, condimentos, enfim. Meu Deus, ela vai explicar. Até tem uma caminha aí, você viu aí, até uma caminha. Por algo, essa caminha está aqui, viu, gente? O tema de hoje é refluxo. Doutora, para a gente entender refluxo, a gente tem que entender um pouquinho o nosso, como é que é composto o nosso sistema digestivo ou digestório. Serve os dois, né? Na verdade, atualmente, a tendência é falar digestório, né? Digestório. Mas é que o digestivo ainda é mais comum, né? Ok, mais popular, né? Mais popular, exatamente. Então, vamos entender do que se trata. Quando a gente está falando de refluxo, estamos falando de quais órgãos ou de todo o sistema, doutora? É. Quando a gente está falando do refluxo gastroesofágico que a gente está falando, porque gastro é porque é estômago, referente ao estômago. E esofágico, o esôfago. O esôfago. Então, como que a gente funciona, né? Normalmente, a nossa alimentação. A gente se alimenta pela boca. Ok. Tem que mastigar bem. Mastiga bem, exatamente. E o alimento passa pelo esôfago. Do esôfago, ele passa para o estômago. Aqui no estômago, ele precisa ser bem misturado com ácido, há um monte de contrações do estômago para poder misturar bem com ácido, para poder ir para o intestino, onde vai ser absorvido todos os nutrientes. Esse é o fluxo, certo? O pessoal fala bastante em uma válvula, né? Aquela válvula que a gente tem, é uma válvula que divide o esôfago do estômago. Mas o nome certo é esfínter. A gente não tem uma portinha lá dentro, né? Que dividindo o esôfago do estômago. O que a gente tem é um conjunto de estruturas, de musculaturas aqui por fora, que fica circunferencial e que deixa ele mais fechadinho. Para quê? Para evitar que o material reflua do estômago para cima, para o esôfago e muitas vezes vai até mais em cima também. Essa válvula, então, esse esfínter, ele fica fechadinho. Ele tem que se abrir em alguns momentos. É uma torneirinha ali, doutora. É como se fosse... É uma musculatura com outras estruturas também, que não é só muito, mas em volta... Que ele fecha. Fechando aqui fora, exatamente. Então, tem que pensar que não tem uma portinha, ou seja, acontece de voltar, tá? A gente tem um refluxo fisiológico, às vezes volta e não causa nada no paciente. O problema é quando se começa a dar sintomas com frequência, desconforto com frequência, essa aí é a doença do refluxo. Ou quando essa musculatura está cedendo já, não está... Já é uma doença, tá? É, ou ela pode estar frouxinha, né? Ou, às vezes, o que pode acontecer é ela estar relaxando em momentos que não propicam. Inadequados, né? Porque ela precisa... Imagina, quando a comida está descendo, ela precisa relaxar... O bolo alimentar tem que entrar. Para poder entrar, exatamente. Então, tem todo um mecanismo de momento certo de relaxamento, de contração. Então, às vezes, é porque ela até tem... A pressão basal dela é adequada. Mas, muitas vezes, ela relaxa em momentos inoportunos e acaba permitindo o retorno. Ô, doutora Emanuele, basta a gente... Acho que a gente tem que entender também que a laringe é esse, a faringe, né? O esôfago, né? É faringe, laringe, aqui é o esôfago. Ou seja, não é um cano como a gente tem, um cano que a comida chega ali, escorrega pela lei da gravidade e vai lá. É todo um trabalho de contratura, de musculatura para chegar... A comida não cai naturalmente, ela é elevada. Ela é elevada. Com certeza, a gravidade é um dos fatores, né? Tanto que é muito comum a pessoa referir que deita tem o sintoma, porque perdeu a ação da gravidade ajudando a comida a descer. Então, ela ajuda. Mas a gente tem um peristaltismo, que não acontece só nessa região, acontece. Acontece no esôfago, acontece no estômago, acontece em todo o intestino, que vai trabalhando, que tanto ajuda na mistura de todos os nutrientes e de todas as enzimas, os ácidos que precisam misturar, como vai levando aquele bolo para frente, para poder passar por todo o processo de absorção e depois também a formação das fezes, evacuação. Então, é uma onda mesmo, mas é a musculatura toda funcionando para isso. Aí, o nosso famoso estômago ou gastro, por isso gastrite, enfim, o estômago tem ali dentro, doutora, um potente ácido. Explica o que ele tem ali dentro, que é potente ali, esperando a comida chegar. E que é importante, inclusive, né? A gente tem o ácido clorídrico, que ele serve exatamente quando entra... O esôfago não é para ter o ácido, ele não está acostumado. Ele tem um epitélio, uma cobertura ali, que não gosta de ácido. Não pode, ali se entrar ali é problema. E o estômago já, pelo contrário, ele tem já todo um revestimento que é preparado para a presença daquele ácido, que é importante, porque exatamente misturando esse ácido com o bolo alimentar vai começar todo a questão de... Começar não, começar já começa aqui na saliva, né? Com a nossa saliva. Mas isso é importante para todo o processo que o alimento tem que sofrer para poder ser absorvido. É importantíssimo. E é exatamente isso. Não é a única causa dos sintomas no refluxo, mas uma causa importante, principalmente daquele sintoma daquela queimação, né? Aquela que a gente chama de pirose, a queimação retroesteral nessa região, que às vezes vai para o epigasso também, às vezes vem até a garganta. É a causa mais... Que dói, inclusive, o peito, dói a dor toráxia, que muita gente confunde, doutora. Com fato, com certeza. Não é infrequente a pessoa achar que está tendo problema cardiológico e vai no cardiologista e quando o cardiologista vai, olha, eu acho que precisa procurar o gástro. E quando a gente começa a tratar o refluxo, melhora realmente aquela dor. Isso acontece. Quanto de líquido, de suco gástrico ou ácido clorídrico aí comporta o nosso estômago? Aliás, deixa eu voltar um pouquinho antes, doutora, assim. Hoje eu quero aprender tudo aqui. Qual é a capacidade em termos de líquido do nosso estômago? A gente não tem isso porque, imagina, o estômago tem uma complacência muito boa, né? Ele é todo enrugadinho, se a gente olhar para frente, então ele é capaz de... Uma complacência muito boa. A gente não tem... A gente não tem, quanto que é? Aqui é um litro, dois litros? A gente não tem, não tem. Olha, é interessante porque a gente não tem. O que a gente... Nem tem um volume que a gente fale assim, ah, a partir disso está inadequado. Na verdade, porque o principal, a gente pode até ter um volume muito grande, mas se essa válvula tiver competente para aquilo, para aguentar, a pessoa não vai ter refluxo. E às vezes com um volume menor a pessoa vai ter refluxo. É bem complexo o sistema, né? A gente tem muita coisa para ser avaliado. Depende de como a válvula em si está funcionando, do tipo de alimento que é ingerido, do peso da pessoa, outros hábitos como o tabagismo, enfim, tem muita coisa envolvida. Às vezes a pessoa comer e deitar logo em seguida. Às vezes se ela tivesse comido aquele mesmo volume, mas tivesse ficado sentada, ela não tem os sintomas. Se ela deita, tem. Então não tem assim, ah, até tal volume eu posso comer, passou disso. Não, 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 a pergunta assim, não sei se, qual é o tamanho do estômago, qual o tamanho total, quanto que cabe ali, quanto que cabe ali. Então, não. E de ácido clorídico, é todo o estômago que está cheio dele ou digamos uma metade que está no estômago? Não, ele não fica paradinho ali, ele produz o ácido. Quando ele sabe que está chegando comida. Exatamente. É o cérebro que vai mandar, produza que está chegando comida. Exatamente. Tanto o cérebro vai mandar, quanto é muito interessante que a gente tem um sistema nervoso entérico, que é bem interessante, que a gente fala assim, ah, o segundo cérebro, né? E que realmente funciona de forma independente do cérebro. Não sempre, ele tem a ligação, na verdade, acontece isso sim, né? A pessoa quando ela vê alguma coisa, quando está com fome, quando está indo se alimentar, tudo isso, com certeza, interfere no nosso trato gastrointestinal. E existe um sistema nervoso entérico que faz a liberação de enzimas, do ácido, que trabalha ali, que trabalha de forma independente, é muito interessante mesmo. São neurônios independentes. Gente, hoje o assunto é refluxo. Então, doutora, vamos entrar agora nessa questão do refluxo. O refluxo, então, é quando esse ácido, ele está, porque o estômago está muito cheio, eu coloquei coisas demais, não tem espaço para o ácido, ele vai subir. E é isso também? É, também. Também, uma das questões é o volume sim, tanto que deve-se evitar comer muito de uma vez só, isso é uma das coisas sim, fracionar a alimentação. Porque daí não tem espaço, o bolo alimentar vai ser tão cheio no estômago que o líquido pode subir. Acaba voltando, pode acabar voltando sim. E daí, então, ele pode acontecer tanto quando ele volta para o esôfago e, como eu falei, às vezes pode acontecer quando volta para a região de laringe, quando às vezes volta e acaba indo para a região de pulmão. Por exemplo, o paciente pode ter pneumonia de repetição e a causa ser refluxo. O paciente tem falta de área, às vezes passa uma vida tratando asma, asma é uma área muito difícil de controle e o refluxo tem um componente importante, trata o refluxo, consegue controlar. Refluxo e vômito são coisas diferentes? São coisas diferentes. Às vezes se mistura muito naquela fase do bebezinho, né? Que daí fica aquela coisa do golfo, do vômito. Mas o adulto, né? Quando a gente está falando do adulto mesmo, o vômito é diferente, é um mecanismo diferente. O refluxo, ele volta sem esforço, sem ser num momento a pessoa não tenha ânsia antes, não tem nenhum esforço. Não, ele simplesmente volta. E não volta necessariamente para a boca, não se exterioriza, como é o caso. Pode até acontecer a regurgitação. Uma coisa interessante também, que é muito comum, assim, o paciente, às vezes chega, a gente pensa por algum motivo que está, por exemplo, tem uma tosse crônica. Daí a gente faz todo o raciocínio diagnóstico, olha, provavelmente no seu caso é refluxo. E o paciente, mas eu nunca tive refluxo. Porque confunde o refluxo com a regurgitação. Essa questão de voltar até a boca da sensação, isso é regurgitação. É um dos vários sintomas que o refluxo pode ter, tá? Então, mas não é o único. Como eu te falei, às vezes a pessoa tem só uma ruquidão e é refluxo. Gente, o assunto de hoje é refluxo. E se você tem pergunta, por favor, 0300-210-1210 é o nosso telefone. Fique à vontade de interagir conosco também, viu? Doutor, então vamos lá. Então, o que causa tudo isso agora? Vamos entrar e colocar nas causas. Alimentação, agora a senhora fique à vontade de usar a nossa super mesa aqui. Fique à vontade, então. Então, tem várias questões, né? Tem até a questão genética mesmo, né? O indivíduo tem uma propensão. Com o passar dos anos também há uma maior chance de desenvolver o refluxo. O paciente que está acima do peso, né? Então, o sobrepeso, o obeso também, porque é uma questão de aumento da pressão abdominal mesmo. Durante a gestação, mas também pelo mesmo raciocínio, né? Tem questões hormonais e pela própria pressão também na região do abdômen. Todos os órgãos têm que se adaptarem, né? Exatamente. Porque uma vida nova está chegando. Está ocupando espaço ali. E tem algumas coisas, sim, de hábitos de vida que estão relacionados e que daí o paciente vai sentir. Isso vai ser muito de paciente a paciente. Não significa que quem tem refluxo, obrigatoriamente, tem que parar tudo. Vai muito de paciente a paciente observar o que que naquele paciente causa mais. Então, por exemplo, alimentos cítricos, né? Pela própria acidez mesmo. Às vezes o paciente fala assim, não, perceba, eu tomo suco de laranja, eu passo muito mal. Então, esse paciente deve evitar suco de laranja. Um outro paciente que tem refluxo e que quando toma suco de laranja... Evitar significa cortar de vez ou até tratar? O que acontece? Primeira coisa, precisa realmente procurar um gastroenterologista, né? Porque senão começa ela assim, ah, meu vizinho tinha, fez isso, resolveu. E às vezes a gente precisa ver se alguma coisa pode ser, alguma patologia diferente. A gente tem que ver se não tem nenhuma complicação da doença. Então, estando tranquilo, já tem um estudo avaliado, feito em um caso, por exemplo, uma endoscopia. Sabe que não tem nada diferente. A gente vai conduzir muito baseado no sintoma do paciente. Então, o paciente que tem refluxo não complicado, que a gente está tranquilo com o diagnóstico, que é isso mesmo. E que toma um suco de laranja e não sente nada, ele não precisa parar o suco de laranja. Aqui tem alguns que vão falar assim, ah, eu não posso tomar porque eu tomava o dia inteiro. Café, isso é muito comum, né? Aí eu tomava 10 cafés por dia. Daí eu tomo agora só um café da manhã de manhã e não sinto nada. Então, tudo bem. Então, não tem problema. Então, vai muito o paciente sentindo pra ele o que que está causando mais ou menos. Então, aqui a gente tem outros exemplos, por exemplo, comida gordurosa, também é um clássico. Fritura também. Somente à noite, antes de dormir. É, exatamente. Se empantuar. Tem essa caminha até aqui até pra falar disso também. Não é um enfeitinho. Já vamos chegar lá. Não durma ainda. Não durma ainda. Espere a... Então, assim, comida gordurosa, além da comida gordurosa, ela em si, causar o refluxo, ainda tem a questão também, né? Como eu falei, que quem está sobrepeso tem que tomar cuidado, tentar perder peso. Muitas vezes ajuda, sim. Alho, cebola, né? Que é outra coisa também interessante, que às vezes o paciente começa a falar das comidas e o paciente, mas eu não como nada dessas coisas. Mas e o tanto de alho e cebola? Às vezes é aquela, né? Tempera com aquele exagero. É um anti-inflamatório natural. Mas, para quem tem refluxo, tem que observar. Mais uma vez, o mesmo raciocínio. Às vezes a pessoa come isso e está se sentindo bem e não está tendo, tudo bem. Mas tem que ficar de olho, porque às vezes passa desapercebido, né? Entendi, entendi. Tomate, derivados também, é um clássico, é bastante ácido e é comum o paciente referir que ela vai comer aquela macarronada, cheio de molho de tomate, ter os sintomas. Bebida alcoólica também, as bebidas alcoólicas e bebidas gaseificadas. Então, também são problemas. O café, né? Que eu já citei. O chocolate. Imagina. Tem gente sofrendo por aí, ouvindo essas coisas. O cigarro. Pela, mas cigarro, né? Cigarro não é só por isso, né? Mas se o refluxo for, ah, desculpa, eu vou parar, que bom que vai ser. Nossa, é. Mas porque o cigarro é ruim pra tudo, né? Mas inclusive pro refluxo também. Não é incomum o paciente que fuma, para de fumar, de repente começa, volta a ter uma vida normal, não tem mais sintoma, volta até a se alimentar com tudo e o cigarro era o pessoal responsável mesmo. Doces? Doces, é. Doces, na verdade, entra comidas gordurosas, pesadas. O chocolate em si, ele também tem o componente do... Também da cafeína e do... O chocolate é um clássico também. Mas eu ia falar agora da... Em relação a... O que a gente estava falando de comer e deitar. Pimenta, essas coisas, pimenta, faz parte do alho e cebola também? É, pimenta também tem alguns... É a mesma coisa, né? Se o paciente tem, mas também é comum o paciente referir. O paciente que percebe que come alguma coisa mais apimentada, se sente o desconforto... A visita num gastroenterologista vai determinar um pouco, doutor, assim, como é que é essa visita, como é que é o diagnóstico disso? É, o principal motivo da consulta, na verdade, é ter um diagnóstico mais preciso e descartar outros problemas, né? Porque o refluxo, ele dá muito desconforto, atrapalha muito a qualidade de vida, né? Da pessoa, mas assim, por exemplo, dificilmente leva a morte da pessoa, né? Pode acontecer, pode. Tem paciente que desenvolve o câncer, por exemplo, um tipo de câncer de esôfago relacionado ao refluxo. Eventualmente, o paciente pode ter um sangramento importante, mas isso é a exceção, tá? Não, porque, doutor, assim, o fato do ácido clorítrico, o suco gástrico, ele é potente, então ele tá, ele foi preparado pra ficar no estômago, né? Isso, isso. Pra ser criado e gerado e ficar ali, pra trabalhar ali. Agora, se ele sai dessa região do estômago e vai pro esôfago, ou seja, ele pode criar uma substância erosiva, né? Ele pode perfurar, doutora. E aí que tá o problema, não é isso? É, quando ele volta, a gente tem, inclusive, a esofagite erosiva, né? Que é exatamente porque começa a ter, é comum na endoscopia a gente ver erosões. O fato de, uma coisa importante, é que o fato de não ter nada não significa que não tenha refluxo, certo? Então, a endoscopia tá normal, a pessoa pode sim ter refluxo e a endoscopia é normal. É relativamente até comum. Mas pode causar erosões, úlceras, pode ter uma alteração no revestimento dessa região. Entendi. Que a gente chama de esôfago de Barrett, que exige até que o paciente faça um acompanhamento por endoscopia, porque aumenta o risco exatamente de um tipo de câncer chamado adenocarcinoma dessa região. Olha só. É, não, com certeza tem risco, mas o que eu quero dizer assim, é muito mais frequente a pessoa ter uma maior dificuldade na qualidade de vida, entendeu? Porque isso é muito frequente, né? Então, qual é a grande importância? Você vai no gastroenterologista, tá desconfortado, a primeira coisa, que é o alívio daquele sintoma, mas pra gente ver se é isso mesmo que se trata. Se ele não é a exceção de ser um paciente que tem uma complicação do refluxo, então a gente vê isso, por exemplo, pela endoscopia. Se ele não tem nenhum sinal de alarme, por exemplo, paciente, especialmente aqueles pacientes que estiverem perdendo peso de forma inexplicada, não estão fazendo dieta, nada está perdendo peso, está com dificuldade do alimento passagem, também considerado um sinal de alarme, paciente com anemia ou com perda de sangue, tem alguns sinais ainda que ainda nos preocupam mais. Mas então ele precisa no gastroenterologista pra gente primeiro ficar tranquilo que nem se trata de outra doença e nem se trata de um paciente que tem a complicação do refluxo. E daí sim, com certeza vai fazer parte da consulta a questão das orientações, né? De tentar detectar o que naquele paciente pode estar mais associado, que tipo de... Anamnese, chamado, né? Exatamente, as medicações que podem fazer uso. Eu terminei o bloco passado, doutora, assim, perguntando se o refluxo, ele causa mau hálito pelo fato de regurgitar, e não é regurgitar, né? É. Pode ser uma das causas de mau hálito, sim, tá? É importante saber que não é a principal, né? Na verdade, a gente considera a exceção. Sempre quando a gente vai pensar em mau hálito, a primeira coisa que tem que vir na cabeça são as questões de cavidade oral, também cavidade nasal, são mais frequentes causadores... Higienização. São mais frequentes causadores de mau hálito do que o refluxo, mas em alguns casos, sim, o paciente já fez toda essa revisão, já fez aerossetamento, e a gente trata o refluxo e acaba melhorando, mas é a exceção mais pode causar, sim. Ô, diretora, eu falei assim, eu posso chamar as pessoas em casa para participar pelo 0300 210 1210, eu gostaria tanto... Opa, foi só falar, o telefone está tocando. Alô, boa noite. Alô? Alô? Alô, boa noite. Atílio, é isso? Ele, ele. Atílio, bem-vindo. Fala de onde, meu irmão? De Campinas. De Campinas, seja muito bem-vindo, acompanhando o Saúde Fé aí na sua casa. E interessou o assunto, Atílio? É, eu estou interessado na Emanuele aí, no Frey, eu adoro o Frey aí. Eu assisto sempre. Obrigado. Eu queria saber alguma coisa a respeito do refluxo. Por favor, fique à vontade, meu querido. Então, posso falar? Pode perguntar, pode perguntar. É, eu queria saber se tem alguma coisa nova que a gente pode usar, sem ser o Meprazol, Patoprazol, Lanzoprazol, essas drogas que não resolve muito, entendeu? Porque, no meu caso, já não dá mais cirurgia, porque a válvula já, ela descambou, né? Ela não tem mais, não dá mais jeito. Ok. Seu Atílio, muitíssimo obrigado, meu querido, muito obrigado pelo carinho que o senhor tem, pelo Saúde Fé, pela Rede Aparecida, por mim, Frey Rinaldo. E o senhor fez a pergunta, o senhor já colocou até os medicamentos que toma, já a forma de tratamento, e a doutora Emanuele vai lhe ajudar agora com a resposta. É, então... Seu Atílio, o nome dele. É, isso mesmo. Seu Atílio, na verdade, o senhor falou mesmo da principal medicação, classe de medicação que é usada mesmo para a doença do refluxo, que são essa, né, que a gente chama, assim, os prazóis, né, o Meprazol, o Exomeprazol, o Lanzoprazol. Eles têm algumas pequenas diferenças entre eles, têm alguns pacientes. Então, assim, precisaria, na verdade, de ver mais detalhes, né? Será que a dose está adequada? Será que a forma com que está tomando é adequada? Uma coisa interessante dessas medicações é que elas devem ser tomadas com o estômago vazio, então uns 20 minutos antes da refeição, ou no jejum, se vai tomar a noite antes do jantar, sempre com o estômago vazio, se a dose está adequada, né, e outras questões também dos hábitos de vida, como eu falei, a questão da cirurgia é uma possibilidade, não existe uma limitação de dizer como, ah, minha válvula não dá, na verdade, a cirurgia, inclusive do que que se trata, é quando se pega o estômago, o fundo do estômago e faz uma, como se fosse fazendo o papel do esfíncter mesmo, ele envolve o final do esôfago. Um abraço, um laço. Isso, então assim, não existe, ah, um limite, ah, o meu esfíncter não me permite fazer isso, a minha válvula não me permite, não, mas na verdade tem que ser, também não é todo mundo que vai se beneficiar da cirurgia, tem que ser avaliado caso a caso. Em relação a novas terapêuticas, né, existem algumas medicações que ainda não chegaram no Brasil, das que temos no Brasil, realmente essa classe do exomeprazol, lanzoprazol, enfim, são várias desses, mas é tudo da mesma classe que são os inibidores de bombas de prótons. É, eles, existem algumas, agora está tendo já cirurgia por endoscopia, está tendo alguma válvula magnética também, mas isso ainda é tudo... Ou seja, então ele pode buscar ajuda. É, pode, mas assim, ainda, essas coisas novas ainda não são as nossas principais armas. As principais armas é ver se realmente é um caso de refluxo, tentar ver se todas as medidas já foram feitas, tanto as clínicas quanto as medicamentosas. Alimentação. Alimentação, ver se a cirurgia realmente, eventualmente, não é uma boa opção, né, é muito, tem que ser muito individualizado, mas a gente consegue buscar uma melhora, sim, importante, mas tem que ver todos esses detalhes para poder dizer o que está acontecendo. Não desanima, senhor Ati, não desanima, viu? De jeito nenhum. Por favor. Temos mais ligação, diretora? Temos mais ligação? Né? Opa, opa, eu fiquei sabendo que tem ligação. O telefone toca, o telefone mais amado desse Brasil, 0300 210 1210. Alô, boa noite, Magda. Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Fala de onde, minha querida? Eu falo de Brasília. De Brasília, de Brasília. Olha, cidade importante aí, ó. Temos que rezar por tua cidade, Magda, pelo amor de Deus, viu? Muito, muito. Está acompanhando saúde, está se cuidando, minha querida? A senhora está se cuidando. Acompanho sempre, tem muitos temas interessantes, tudo isso de hoje. Muito obrigado, viu? E quer fazer alguma pergunta para a doutora Emanuela, que está aqui, querida? Sim, eu tenho uma netinha de 5 anos, ela tem muita febre alta, garganta super inflamada, febre alta e dor no estômago. E ela foi agora diagnosticada com refluxo. Será que tudo isso é do refluxo? Ei, a segunda pergunta, o refluxo tem cura? Opa, opa, olha quanta pergunta boa da dona Magda. Fez pergunta, muito obrigado, um beijo para a senhora, continue se cuidando, saúde para a sua netinha. E fez a pergunta e vai ouvir no conforto da sua casa a resposta da doutora Emanuela. Então vamos lá, dona Magda. Sempre, né, quando eu falo assim, vão me perguntar alguma coisa assim de alguém à distância, eu falo assim, olha, é muito difícil, tem que ser avaliado caso a caso. Mas eu te respondo de uma forma mais genérica para dar alguma noção. O refluxo, ele pode ser responsável por uma dor em toda essa região retroexternal, um desconforto na garganta, uma dor também em epigá, essa região que geralmente o pessoal refere como estômago. Tem, pode dar tudo isso. Febre não é uma clínica de refluxo. Existem algumas situações em que, como eu comentei, né, quando o paciente tem uma pneumonia de repetição por refluxo, vai ter, está tendo uma complicação e por isso eventualmente tem febre. Então assim, mas a febre por si só não é um sintoma do refluxo. Então, claro que a gente precisa ver mais detalhes, se ela foi diagnosticada com refluxo, deve ter algum componente do refluxo, mas pelo que a senhora está me passando, não é a única coisa aí. Precisaria ser avaliado um pouquinho melhor. E a outra pergunta é se o refluxo tem cura, não é isso? Então, dona Magna, na verdade é considerada uma doença crônica, né? Então o que acontece é a gente consegue controlar essa doença, né? O que a gente busca é isso. Eventualmente tem um paciente que passa um período com refluxo, com sintomas de refluxo, a gente consegue um controle e eventualmente ele não vai ter mais sintomas, né? A gente não chama isso exatamente de cura, a gente chama de um controle e ficou bem controlado. Mas é comum o paciente ter períodos, né? Porque além de tudo isso que a gente falou muito agora, ainda tem a questão do estresse também, que também tem um componente em cima disso. Enfim, tem a questão, o paciente ganha peso, perde peso, se alimenta adequadamente, não se alimenta por um período, né? Enfim, são muitas coisas, mas é considerada uma doença crônica. A gente não busca exatamente a cura, a gente busca o controle dos sintomas. Qualidade de vida. Exatamente. Doutor, a pessoa que se alimenta vai tomar, vai almoçar e tem o costume de tirar aquela cesta, cesta, e vai direto para a cama dormir. A pessoa que janta e já vai direto para a cama, isso também pode gerar quadros de refluxo? Isso é uma das coisas, a gente acabou não falando da caminha aqui, né? Eu introduzi a cama agora, introduzi agora. Vamos falar da caminha. Isso sim, são hábitos que devem ser reavaliados, né? Então, assim, o ideal é se alimentar e esperar pelo menos umas duas horas para deitar, tá? Porque é o que eu comentei, a gravidade é uma das questões, né? Então, a pessoa que já tem sintomas de refluxo, já tem um desconforto, ela vai e deita, se alimenta e deita, ela perde o fator gravidade para ajudar o alimento a continuar para frente. Então, o ideal é realmente esperar esse período, especialmente naqueles que têm e se referem a isso, né? Eu deito e sinto, então esses em especial têm que esperar. Outra coisa que também dá para fazer nesses pacientes que referem que quando se deitam tem o refluxo, é elevar um pouquinho a cabeceira. Vamos, assim, uma técnica para você, faça isso em casa, viu? Isso. Faça isso em casa. Quer ajuda aí, doutora? Não, aqui eu consigo. Não é pesada a cama, não? Não é pesada? Essa não, essa eu consigo. Eu estou colocando aqui, simbolizando, mas na proporção da vida real, seria um cálcio de uns 15 a 20 centímetros, a gente colocaria. Pode ser um livro, pode ser, enfim, qualquer coisa, mas que eleve a cama. A cabeceira. A cabeceira, exatamente. A gente coloca nos pés, do lado da cabeceira, porque vai ficar uma discreta inclinação, tá vendo? E que vai fazer, vai ajudar exatamente a gravidade, a gravidade ao nosso favor. Claro que a gente não vai dormir em pé para tentar solucionar, mas já essa discreta elevação já costuma ser eficiente para ajudar a aliviar esses sintomas que o paciente sente à noite. Agora, doutora Emanuele, aquela questão assim, a pessoa almoçou, jantou, o estômago está relativamente cheio. Com o estômago cheio, o sangue todo vai trabalhar para a questão da digestão. Aí que vem o sono, né? A pessoa vai fazer, esperar duas horas, duas horas a pessoa já está levantando. Minha hora já passou, já foi. E aí, como mudar esse hábito, doutora? Como mudar? Então, é complicado, né? É tão distante da minha realidade a pensar num cochilo depois do almoço, eu penso sempre na questão noturna. Mas assim, na verdade, é muito relacionado ao sintoma. A gente tem que pesar custo-benefício de tudo na vida, né? Então, aquela pessoa que percebe realmente que se alimenta e em seguida ela tem o sintoma, não vai ter muito escapatório, né? E se vem o soninho, é melhor o quê? É ficar sentada no sofazinho, reclinada? Ficar sentada, exatamente. Se pelo menos, quanto... Às vezes, a pessoa só de colocar esse calçazinho pode... Ela vai, como eu falei, a gente estando tranquilo, que o diagnóstico é esse mesmo, que não tem complicação, a gente vai trabalhar com os sintomas dela. Então, se de repente for o suficiente, mesmo após o almoço, a refeição, Ah, não, eu percebo que eu colocando o calçazinho, eu já... Já é o suficiente, eu estou deitando e não estou sentando. Ótimo, então, foi o suficiente. Uma coisa interessante também, às vezes as pessoas vêm e colocam... Fala, não, eu durmo com dois travesseiros. Uma coisa que é importante é que essa nossa região aqui, a transição tóroco-abdominal, essa região está em declive. Eu fico sempre preocupada quando o paciente fala essa história de dois travesseiros, porque eu falo assim, às vezes o paciente vai... Exato. Vai ter um problema cervical, porque vai estar todo... E não vai ter o benefício 100%, porque essa parte, às vezes, está lá embaixo, só com o pescoço assim, né? E dormir sentado, assim, sentadinho, não dá porque está comprimido aqui também, não dá? Também é. Aliás, roupas muito apertadas também, a gente até costuma falar que esse paciente usa a roupa muito apertada, tudo muito justo, que é a questão da própria... Da pressão abdominal, né? Então, realmente ter cuidado. Se eventualmente a pessoa fala assim, não, realmente, depois do almoço, eu me reclino um pouco e eu fico confortável, é como eu falo, vai se testar. A gente gosta de dar essas dicas para o paciente ter a ideia e se testar, entendeu? Mas, às vezes, se for suficiente, às vezes, ele vai conseguir fazer o costilinho depois do almoço. Eu vou atender uma ligação, porque depois a pergunta seguinte é a seguinte, é essa. Tem gente que gosta de sentar na cama, de ir para a cama e leva um pacote de bolacha, o salgadinho, e começa a comer na cama. Já vou perguntar isso para a doutora Emanuela. Porque tem ligação, tem ligação chegando. Alô, boa noite! Boa noite. Boa noite, com quem eu falo? Edna, eles são bem-vindos. Edna, eles são bem-vindas. Eu conheço uma Edna de São João dos Campos, a esposa do João Arantes. Bem-vinda, Edna. Que Deus abençoe. Está acompanhando o Saúde e Fé aí? Sim. Com a graça de Deus. Que maravilha, viu? Tem alguma pergunta para nós, para a doutora aqui, Edna? Sim. Eu peguei o meu refluxo há mais ou menos 50 anos atrás, na primeira gravidez. De lá para cá, até água me dá refluxo. Nossa! A gente toma de abria, né? Me dá refluxo. Eu tomo com a toprazol de 20 miligramas. O dia que eu não tomo, eu não posso nem tomar. Uau! Hoje, eu estou acima do peso. Mas, o mais engraçado que a doutora falou em escritura, se eu comer uma carne cozida, parece que é estrada no meu estômago. Entendi. Mas, um bife suculento do todo, esse não me faz. Entendi. Então, eu gostaria, assim, de perguntar para ela, principalmente, é normal a gente ter a via com a água? Dona Edna, olha, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela participação. Continue conosco e vai ouvir a resposta aí na sua casa. Continue se cuidando, viu? Deus abençoe. Água, doutora. Água. Chegou a esse ponto já? É porque a gente tem que lembrar que no estômago, né, Dona Edna? No estômago, a gente tem já algo lá que já é o suficiente, que é o ácido, né? Então, mesmo assim, a gente toma água, tudo bem, essa água desce, provavelmente não é na hora que está passando, porque a senhora se queixa, mesmo que o refluxo, o refluxo que acontece geralmente uns 20 minutos depois da ingestão de algum alimento, às vezes é mais cedo, mas é em média 20 minutos, mas aquela água passou, quando ela chegou no estômago, ela já não é mais só água. Exato. Ela é água misturada com ácido. Então, quando volta, volta já essa questão do ácido que vai realmente incomodar. Então, não é a água em si, é o fato da água ter ido, se misturado com o ácido e voltado, daí realmente causa. Uma coisa interessante que ela falou também é que lá, começou lá na gravidez, lembra que eu comentei? Exatamente. Começa, mas depois o bebê saiu, foi embora e e aí? Mas é isso, é uma doença crônica, ela se manifestou numa situação realmente em que é comum se manifestar e depois vem a questão do peso, que ela também citou, de estar acima do peso. é uma engrenagem, é uma coisa levar a outra, né? Doutora, a senhora já arrumou a caminha certinho ali, já colocou, né? Inclinada. E tem gente que leva comida para a cama, doutora, isso aí é fatal também, né? Ainda quando o senhor falou, falou o exemplo do salgadinho, né? Ai meu Deus, que conjunto, né? Para quem lembra, um salgadinho para a cama, comer, dormir. É, então, a gente vai de novo entrar naquela questão de se alimentar e deitar, né? Eu sempre gosto de enfatizar que vai muito do sintoma que a pessoa tem, eventualmente, Frey, tem gente que vai tomar, por exemplo, sente refluxo durante o dia, à noite não sente, e às vezes até dá um intervalo menor para deitar e se sente bem, então, esses não vão ter esse problema, mas com certeza, a pessoa que refere que à noite se deita e tem os sintomas, esse vai ter que evitar, não vai ter jeito, senão, vai ser uma luta aí à noite. Então, evite salgadinho, comida, né? Logo na cama, né? Doutora, começaram a chegar também perguntas pelo WhatsApp, a gente agradece de coração, pode colocar aí, diretora, para a gente ler, encaminhar assim, por respeito a você, que sempre escreve conosco, doutora, é a Joana Dark, de João Pessoa, na Paraíba, boa noite, Joana Dark, Deus, é o seu nome de santa, que maravilha, doutora Emanuele, o refluxo chega a deixar uma sensação de secreção na garganta, que incomoda demais e permanece tipo pigarro e aparece com frequência, inclusive com tosse seca crônica, é a Joana Dark, doutora? Pode sim, Joana, ambos os sintomas, né, que a gente chamou, o pigarro, essa sensação realmente de um corpo estreio na garganta, alguma coisa incomodando, uma secreçãozinha, quanto a tosse crônica, são possíveis sintomas de refluxo. É claro que tem que ser investigados, né, a gente tem que ver se não são outras coisas, né, por exemplo, quem tem uma sinusite crônica, pode ter exatamente isso, uma sensação de uma secreção atrás na garganta e tosse crônica. Então, assim, tem os diagnósticos diferenciais, mas sim, o refluxo pode causar ambos os sintomas. O Ricardo Tadeu de Paula, de Ouro Oeste, São Paulo, obrigado Ricardo, boa noite pra você, costumo me alimentar muito rápido, e no máximo cinco a dez minutos, isso pode provocar refluxo? Pergunta o Ricardo, doutora. Sim, o que que acontece? Na verdade, a gente tem que tomar cuidado, quem se alimenta muito rápido, costuma também se alimentar um volume maior, né, então é aquela questão que a gente estava comentando também, o estômago muito cheio, a chance de voltar é maior. Então, o ideal é se alimentar devagar, fracionar, sabe, quando a gente come, assim, café da manhã, tudo, no café da manhã, almoço, jantar, ter o costume de fazer pequenos lanchinhos no intervalo, comer devagar, mastigar bem, tudo isso está relacionado, a gente precisa ter o nosso momento dedicado à alimentação, comer devagar, que é tão difícil às vezes convencer. O estômago agradece a mastigação. Agradece. A nossa amiga Renata Maciel, de Cruzília, Minas Gerais, boa noite, Renata, muito obrigado por estar conosco. Porque sempre após o refluxo, vem o soluço. Renata, ela é de Cruzília, pertinho da minha cidade, sou do interior, nasci em Minas, e meus pais são do interior de Minas. Qual cidade a sua? Chama São Vicente de Minas. São Vicente de Minas, um abraço aí, obrigado por te dizer a doutora aqui para nós. Então, na verdade, eu só trocaria o sempre aí, porque o refluxo vem sem, o soluço vem, o refluxo vem sempre seguido do soluço. Na verdade, não, tem bastante gente que tem refluxo e não tem como queixar o soluço. Aliás, é mais comum não ter essa queixa, mas pode acontecer. Vem o refluxo, a gente tem toda uma irritação na região, a gente está com diafragma ali do lado, que é o que faz, ajuda a gente a respirar os pulmões e que sim, é comum o paciente também ter essa queixa. Vem o refluxo, tem a queixa de desconforto e tem soluço. Solu, soluço, repetição também pode ser uma manifestação do refluxo. Agora vamos lá para Ponte Nova, Minas Gerais, é a casa do Dona Vilma. Boa noite, Dona Vilma, que Deus abençoe. O refluxo causa dor no peito, doutor. A gente já até chegou a comentar, é Dona Vilma, desculpa, é Dona Vilma. Então, Dona Vilma, inclusive, quando a gente pensa, o paciente, como eu comentei, que acha que está infartando e na verdade não está e vai ser consultado pelo gastroenterologista, na nossa área, o refluxo é a causa mais comum. A gente tem outras coisas, inclusive outras doenças do esôfago também podem dar no peito, espasmo esofagiano, então isso simula muito, mas o mais frequente é exatamente o refluxo. E aí muita gente confunde, por isso você quer um trabalho conjunto, entre o cardiologista e o gastroenterologista, Com certeza, com certeza. Tem que não pode se desesperar e nem negligenciar, viu? Temos uma pergunta, claro, a Rosângela, do Rio de Janeiro. Boa noite, Rosângela. Muito obrigado, bem-vinda. Nossa, tenho um refluxo gástrico forte, que até parece que engoli um dragão. Como eu posso evitar essa sensação? pergunta super, Rosângela, caçadora de dragões aí. Então, Rosângela, eu não sei se você conseguiu acompanhar o programa desde o começo, mas a gente já deu bastante dica aqui, mas assim, só para dar uma geral, se fumar, parar de fumar, se estiver acima do peso, perder peso, evitar dormir logo após as refeições, comer muito de uma vez e as dicas das alimentações aqui, evitar os alimentos com mais frequência causam. Mas sempre, depois de consultar o gastroenterologista, receber as orientações adequadas, ter medicação para melhorar, enfim, mas tem bastante diquinha que eventualmente pode caber no seu caso e te ajudar. Agora, vamos lá para Balneário Camboriú, Santa Catarina, é a Aniele Rosini. Boa noite, Aniele, que Deus te abençoe. Quem tem refluxo pode fazer jejum intermitente? Até pode ajudar ou piora? Pergunta Aniele, doutora. O jejum intermitente está bem na moda, nessa época agora. Eu tenho uma linha de gostar sempre das coisas mais fisiológicas, não é errado o jejum intermitente se estiver fazendo com um profissional que acompanha direitinho, não é considerado uma coisa errada, mas eu brinco quando a gente está com fome, o corpo sente fome porque está mostrando que precisa do alimento. Tem que tomar muito cuidado com a questão de quando comer e comer muito mais vezes. Essa é a principal questão, se ficar um período longo e quando comer, comer muito de uma vez, pode ser que depois venha a manifestar o sintoma do refluxo por causa disso. Então, também vai muito em relação ao refluxo, vai pelos sintomas. Está se sentindo, está se adaptando bem, está sem sintoma, ótimo. Se não tiver, daí tem que conversar com o seu médico direitinho como se adaptar. O Paulo Leal, de Mato Grosso. Obrigado, Paulo. Boa noite e bem-vindo. Minha mãe tem 70 anos, come algo e começa a arrotar. Isso pode ser sinal de mal-estar gástrico ou até de refluxo? Pergunta o Paulo, a questão do arroto aí, doutora. Por que ele chega? Eroctação, isso mesmo. Também é um sintoma. A gente tem que pensar que quando volta, pode voltar sólido, pode voltar líquido e pode voltar gasoso. Então, sim, uma das queixas do refluxo também é a eructação. Pode ser... Como é que é o nome? Ero? É o jeito, né? Para não falar arroto, né? Arroto, né? Mas é a eructação. Mas ele vem por causa disso? Ele surge por causa disso? Pode ser. Pode ser uma manifestação do refluxo, né? O paciente volta e fica, além de voltar, como eu falei, líquido, sólido, volta o gasoso e a pessoa manifesta como eructação. Tem bastante gente que se manifesta refluxo. E o refluxo é doença de gente grande ou adolescente e criança também pode sofrer, doutora? Pode ter em todas as idades. É muito comum o bebê pequenininho ter o refluxo, que a gente até chama de refluxo fisiológico, né? Que tem a fase do amadurecimento do trato gastrointestinal. É muito comum nessa fase. Pode acontecer em qualquer idade, mas daí, no adulto, realmente, com o passar dos anos vai ficando mais frequente. Agora, o tratamento é o mesmo também? Ou para um adolescente, para uma criança, um tratamento é diferenciado do adulto? Na verdade, a criança, especialmente essa bem pequenininha, o bebêzinho que eu estou falando, muitas vezes nem vai precisar de tratamento, porque não vai ser, não é necessariamente um problema. A maioria não vai ser um problema de saúde. mas, no adulto, é bem semelhante o raciocínio geral, mas, na verdade, tem que ser bem individualizado, né? Como eu estava dizendo, cada um vai precisar ter uma medida diferente, cada um vai tomar uma dose da medicação por períodos diferentes, vai ter gente que vai tomar por períodos curtos, por períodos prolongados, tem gente que acaba tomando o resto da vida, daí a idade também leva em consideração aquele paciente que vira dependente da medicação, se é um paciente muito jovem, então, será que não é um paciente que vai se beneficiar mais, por exemplo, de uma cirurgia para não ficar usando por período tão prolongado a medicação? Então, a gente vai pesando cada situação individualmente, né? Doutora, uma pessoa assim, eu tenho que entrar nesse tema rapidinho assim, uma pessoa que tem um câncer de estômago, por exemplo, um câncer no esôfago, é mais propenso ter quadros recorrentes de refluxo, doutora? Não, daí, na verdade, é muito complexo porque a gente tem que pensar assim, aonde seria esse câncer, o que está acontecendo, mas o que a gente vê, na verdade, tem um tipo de câncer que é um tipo específico do câncer de esôfago que é o adenocarcinoma de esôfago que geralmente acontece com mais frequência nessa região distal e que ele está mais relacionado com aquele paciente que tem refluxo, né? Então, é o contrário, o paciente que tem refluxo crônico tem maior chance de ter esse tipo de câncer. Agora, por exemplo, um paciente que tem um câncer de esôfago e que está obstruindo, ele vai ter um sintoma completamente diferente, ele vai conseguir que o alimento passe, lembra que eu comentei que é um dos sinais de alarme? O paciente que tem um câncer de estômago aqui embaixo obstruindo, ele vai ter vômitos. Entendi. Então, vai depender muito da localização desse câncer para saber qual o sintoma que ele vai ter. Gente, hoje trouxemos o tema refluxo com a doutora Emanuele, trouxemos até alguns exemplos de alimentos, enfim, para a gente pode evitar ou controlar, enfim, aprendemos que não tem cura, mas é uma doença crônica, mas tem tratamento, qualidade de vida. Então, é questão também de você visitar o seu médico e se cuidar, cuidar com a alimentação. Sentiu que aquele alimento provocou isso? Evita, corta pela metade ou procura ajuda, viu? Tivemos o prazer de conversar com a doutora Emanuele Vilela Beuzac, nossa médica gastroenterologista. Quem quiser entrar em contato é o Instituto Beuzac de Especialidades Médicas, 011-3892-5642. E tem o Instagram para você seguir, para seguirmos aí. é arroba D-R-A-Emanuele Vilela Beuzac. Beuzac, está aí na tela para você copiar.